Nós vamos iniciar o debate aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados inicialmente, sobre a PEC de Autoria dos Senadores Aécio Neves e Ricardo Ferraço, que prevê o fim das coligações partidárias e a estipulação da cláusula de desempenho. Eu tenho a impressão que essa reforma é a mais importante de todas as outras, porque ela vai purificar a representatividade no Congresso Nacional. Fazer com que, verdadeiramente, a nação brasileira respeite o Congresso Nacional, na medida em que nós, com o menor número de partidos, possamos ter uma comunicação melhor com a sociedade. Ninguém quer prejudicar quem quer que seja. Queremos apenas que nós possamos ter partidos fortes, representativos, representando, inclusive, todos os diretórios compostos em todos os estados da federação, e que a gente deixe de ter isto que é um modelo que não funciona bem, que é um partido com um deputado, dois deputados, com um líder que representa ele próprio e, portanto, emperrando o sistema de votações na Câmara dos Deputados. Esta reforma, no meu entender, é a mãe das reformas, porque ela projeta o Congresso Nacional para um momento no futuro em que a gente possa defender com muito mais rapidez, fluência, tranquilidade e bom nível os outros debates, que serão sempre permanentes aqui no Congresso Nacional.